Oi, gente, eu tô aqui hoje pra falar um pouco de bullying. Eu sofri bastante com isso quando eu era menor e acontece com todo mundo, principalmente pelo nome, pra variar, começam já de tá me zoando, da galera. Então, é bastante comum hoje em dia e eu gostaria de falar um pouquinho pra gente parar um pouquinho com isso. Então, já na época do Orkut, tive comunidade que fizeram pra mim, eu já fiz a Tabi chorar e na minha época eu sempre fui muito chorona com tudo, muito sensível. Então, sofri muito com isso, já chorei muito por causa disso. E se vocês aí que estão me assistindo, vamos ajudar, compartilhar, falar sobre isso e ajudar aí postando. Hashtag, eu digo não ao bullying e hashtag, companhia de atores de mar. Beijo, gente!